E aqui pra falar se dá pra fazer QR codes na mão igual os incas e os maias, né? Eu vou dar uma resposta de sênior. Depende. Primeiramente, eu tenho que me apresentar. Meu nome é Danilo Bosco, eu sou desenvolvedor PHP, sou formado em Sistema de Informação na FIAP e também fiz um colegial técnico na FITO, lá em Osasco, né? Que é aqui do lado, na verdade. Bom, eu trabalho numa empresa chamada TradeUp. A gente trabalha ali com soluções ali pra Claro, pra Tim e de vendedores ali. É um negócio um tanto complexo. Até hoje eu tô tentando entender um pouco melhor a regra de negócio da empresa. Mas porque eu preciso, já dá pra fazer, né? Bom, eu moro em Osasco. Eu sou o rei da cultura inútil, como a Mônica já falou pra mim, que sempre tem alguma coisa de algum assunto aleatório que eu vou falar Mas você sabia que naquele dia aconteceu tal coisa? E você fala, pô, legal! Vai servir pra alguma coisa? Não, né? E eu sou voluntário da Tasso e Community. É uma comunidade muito focada em conteúdo, conteúdo técnico, conteúdo ali na área da programação. Tem Meetup praticamente todos os meses. E eu sou muito orgulhoso de ser voluntário da Tasso. E, vamos lá, de onde surgiu o QR Code, né? Os QR Codes. Bom, é uma tecnologia japonesa. Foi feita por essa empresa chamada Denso Wave. E, no mesmo ano em que o QR Code estava sendo feito, esse carinha aí, o Playstation, estava sendo lançado. O Brasil estava ganhando a Copa. E eu era aquele carinha ali. Eu estava nascendo. Pois é, o QR Code não é uma tecnologia nova. É uma tecnologia que está aí desde 1994. E foi esse cara aqui que foi um dos responsáveis ali de estar criando o QR Code. Bom, o que a Denso Wave estava precisando? A Denso Wave, ela é uma subsidiária da Toyota. E, na linha de montagem, eles precisavam fazer uma forma mais eficiente ali para estar traqueando as peças, né? Um código de barras normal já não estava sendo o suficiente para eles. O QR Code, ele vem de Quick Response. Ou seja, você consegue ler ele de uma forma rápida. E ele é uma evolução do código de barras. No código de barras, você só consegue colocar informações em uma dimensão. Enquanto no QR Code, você consegue colocar em duas dimensões. Então, aí você consegue colocar muito mais informação e menos espaço. E eles estavam precisando. E eles fizeram em-house essa tecnologia. E saiu da montadora e tudo mais. E hoje em dia, a gente vê em todo lugar QR Code, vê cardápio de QR Code. Aquilo ali é um demônio. Não é bom. Mas o pessoal gosta, porque para remarcar preço, depois é mais fácil. Durante a pandemia, fez sentido. Mas... Que a gente volte com os cardápios normais. A experiência do usuário é muito melhor. E, bom, sobre a tecnologia do QR Code, é isso. E depois, ela pode ser utilizada. A DenseWave deixa você utilizar. Não precisa pagar royalties para eles. E aí, depois, o QR Code também se tornou um padrão easy. Se você quiser, você pode comprar a documentação ali, ler todo o padrão que eu tive que ler. E é bem complicado, mas... É bem interessante ver esse tipo de coisa. Bom, o QR Code, ele consegue colocar as informações ali de forma binária. Zeros e uns. Os quadradinhos pretos são uns e os bem brancos são os zeros. E é assim que a gente vai representar a informação no QR Code. E todos os QR Codes, ou quase todos, depende da versão de QR Code. Eu vou falar um pouquinho mais sobre as versões de QR Code. Mas ele tem essa estrutura aí. Tem os três find patterns que estão em azul. Isso é para dizer para o leitor que isso é um QR Code. E aí, tipo, se ele encontrar esses três find patterns, beleza, eu sei que é um QR Code. Também tem o alignment pattern, que ele só é usado a partir da versão 2 do QR Code. Versão, na verdade, eu quero dizer, são tamanhos de QR Code. Tem 40 tamanhos de QR Code. E essa aí já é a partir da 2, eu acho. E o alignment pattern, ele serve para... Quando você for ler o QR Code, ele está em perspectiva. Ou se você for, por exemplo, se você tiver uma GoPro, né? Que o ângulo de visão dela, da lente, ela é bem abrangente, né? Pega bastante coisa e aí fica tudo meio arredondado. Se você pegar uma GoPro ou tentar ler o QR Code, mas eu não sei se é a que a GoPro faz isso, mas ele consegue corrigir. É justamente para caso tenha distorções no QR Code para você conseguir ler ele sempre, né? Tem o timing pattern, que são essas duas linhas pontilhadas, que elas servem para mostrar para o QR Code qual é a densidade de informação, né? Que tem ali. E também tem o format info. Format info são algumas coisas que a gente tem que colocar ali, por exemplo, nível de correção de erro, também qual máscara que a gente colocou e tem mais algumas informações ali que a gente tem que pôr de correção de erro. E vocês podem perceber que tem em vários cantos do QR Code justamente por redundância. Se você perder alguma parte do QR Code, você ainda tem do outro lado. Tem outras versões do QR Code. Eu não lembro, acho que a partir das sete você tem que colocar um negócio chamado format info aqui e aqui, né? Mas aí já é outro tamanho de QR Code, né? Beleza. E aqui são algumas das versões do QR Code, né? Como eu disse, são 40. São 40 tamanhos. Se a gente pensar no QR Code como fosse uma caixa, quando você for, assim, como você vai lá ali no correio, eu quero fazer uma entrega de algum produto, eu quero que o correio entregue para mim, aí o correio fala para você, você tem 40 tamanhos de caixa. É mais ou menos isso. Essa analogia do QR Code e caixa, eu vou usar bastante porque faz bastante sentido. Bom, então vamos fazer um QR Code na mão? Então bora lá, né? O QR Code, ele é escrito dessa forma ali. Onde está escrito o ENC, né? Que é o ENCODE. Você tem que falar para o QR Code, nesse primeiro quadradinho aqui, qual o tipo de informação que você vai estar colocando naquele QR Code. Temos quatro formas que você pode pôr, que é numérico, alfanumérico, que seria letras em maiúsculo e números de 0 a 9, e tem outros caracteres como ponto, barra, e outros também, que você pode colocar. E também tem o byte, que são 8 bits de informação que você coloca, ou você pode fazer em kanji também. Kanji porque a tecnologia é japonesa, então não podia faltar, né? E aqui no LENV, você coloca qual o número de blocos que vai ter à frente, né? E o QR Code, ele é escrito e lido assim, em zigue-zague. E aí a gente lê nessa ordem, né? Um, dois, três, quatro, seis, seis, sete, oito. E é isso. Também tem outros quadradinhos, outros code words, que a gente chama esses bloquinhos, de 8 bits, né? Eles vão fazendo isso e eles vão fazendo esse caminho até chegar no final, né? No final a gente tem um negócio chamado aqui de, que é o N, né? É um bloco que a gente coloca em branco, falando, ó, acabou a informação aqui. E aí depois começam os blocos de correção de erro. Beleza. E é assim que o QR Code vai ser lido. Ele vai começar daqui, vai vir pra cá, pra cá, lendo cada bit do QR Code. Beleza. Qual informação a gente vai encodar no QR Code? A gente precisa saber, pra saber qual tamanho de QR Code a gente vai escolher. O tamanho do, qual versão, né? Da 1 a 40. No caso, aqui a gente vai utilizar a versão 1, porque são seis caracteres que a gente vai colocar lá, que é o meu site, né? É um, que nem o meu link tree. Então, tipo um link tree meu, e aí a gente vai colocar esses seis caracteres aqui. E a gente vai utilizar a correção de erro, a mais baixa, né? Que, acho que é o próximo. É. O próximo a gente consegue ver quais níveis de correção de erro que a gente pode utilizar, né? São mais blocos que você vai colocar ali no final do QR Code, pra caso o seu QR Code esteja arriscado, unificado, ou você coloca um logo no meio do QR Code, é assim que você consegue fazer com que ele seja lido, mesmo com algumas partes faltando, né? E pode ser lido até, pode ter correção de erro de até 30%. Aí a gente tem o low, medium, quartile e high, né? Bom, e toda essa correção de erro, ela é feita num algoritmo chamado Heath Solomon. E é um algoritmo que é utilizado também em CDs, DVD, em correção de CDs, DVDs, comunicação com satélite, e também no RAID6, né? E aí ele também é utilizado aqui no QR Code. Bom, como eu disse, são seis caracteres que a gente vai escrever. Vou ver o texto. São seis caracteres que a gente vai escrever, com a correção mais baixa, e a correção mais baixa e seis caracteres cabem na versão 1 do QR Code. Beleza. Agora, a gente também tem a quantidade máxima de caracteres que a gente consegue colocar num QR Code, né? Na versão 40, que é a versão maior que tem. Aí a gente consegue colocar esse número no modo numérico, esse no alfanumérico, byte e kanji. Também tem outra forma de você colocar a informação no QR Code, que você pode misturar praticamente todos esses modos de encoding, né? Isso aqui aí é um pouquinho mais complicado, né? Mas existe. Bom, aqui a gente já está com a estrutura do QR Code limpa, né? Agora que a gente vai fazer o QR Code na mão, né? E esses caracteres, eles só conseguem entrar na forma de encodar em byte, né? Numérico só tem um número, mas os outros não iam dar, o ponto também não ia dar, alfanumérico só se isso tudo tivesse em maiúscula, mas se você coloca em um leitor de QR Code, dependendo do leitor, ele vai ler só como um texto. E ele não vai ler como fosse um link, que é o que a gente mais utiliza hoje em dia, né? E também não se encaixa no canjinho. E aí a gente tem que colocar qual é a forma que vai encodar. Como eu já disse, a gente vai encodar em byte. E aí, é essa a forma que a gente representa aqui. Isso aqui é tudo 0 e 1, no final das contas. E aí a gente coloca aqui qual é a forma que a gente vai querer escrever esse QR Code. depois a gente tem que falar quantos blocos vai ter aí na frente e o byte, que eu acabei esquecendo de falar, ele, a forma de encodar em bytes no no QR Code, a gente vai utilizar a tabela ASCII pra pra fazer referência das letras que a gente tá colocando ali, né? Das letras, números e caracteres especiais. E a tabela ASCII tem números de 0 a 255 e aí a gente vai utilizar isso mais pra frente. Mas, aqui, no byte, a gente consegue fazer números de 0, número 1 até 256. É, de 0 a 255, né? Aí ficam 255 caracteres. E aí a gente vai marcando aqui, né? Quais, é, a gente vai marcando aqui, vai de 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e a gente precisa falar aqui que tem seis caracteres que vão vir nessa sequência em zigue-zague, né? Então, eu escolho esses dois bits aqui pra representar e a soma deles vai dar seis. Legal! Aí depois a gente tem o primeiro byte, que a gente vai representar o número 5. Na tabela ASCII, o número 5, ele é o número 53, né? E aí depois o T, que ele é o 116, a gente colore os bloquinhos aqui pra conseguir dar a somatória no final, né? De 116. E a gente vai fazendo isso em diante, em diante, em diante até terminar os caracteres do link. Beleza! Aí pra dizer que a gente terminou, a gente tem que colocar esse bloco aqui em branco pra dizer, eu terminei as informações aqui. Tá! Mas assim, a gente consegue perceber que ainda tem muito espaço em branco, né? O que a gente faz com todo esse espaço em branco? A gente tem que preencher ele com os pad code words. Eles são praticamente, se a gente pensar na analogia da caixa, é você foi lá, pegou a caixa, que você vai colocar a informação, o produto, o que for, colocou o plástico bolho, o plástico bolha, que seria a parte da correção de erro, só que você percebeu que aquela caixa, ela ainda tá muito vazia, né? E aí o que a gente faria nessa caixa? A gente colocaria aquele negócio que parece um salgadinho, né? e isopor, a gente colocaria ali só pra preencher o tamanho total da caixa. E aí a gente tem que pegar esses code words aqui, que estão em zero e um, e repetir eles, a gente tem que repetir eles até chegar ali no começo da correção de erro, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. Beleza! Repetindo e colocando tudo, a gente já tem quase pronto. E aí eu coloco a parte azul, que é a parte da informação, o padding, e aí tem a correção de erro. A correção de erro, a gente utiliza o Red Soluman Code. É um algoritmo que até hoje eu tô tentando entender direito, mas no final das contas é pura matemática. pura matemática. E eu tô tentando até pegar várias bibliotecas, até em linguagens diferentes pra tentar fazer uma engenharia reversa ali pra entender, porque pra mim ainda é meio difícil. Mas se você souber fazer isso, entender o algoritmo, você vai conseguir fazer essa parte da correção de erro na mão, né? Que, assim, pelo que eu entendi até agora, você tem que pegar todas as informações ali, toda a parte da informação, todos os coders de informação, que eu me lembre junto com o padding, e aí você tem que dividir esses blocos em dois, e aí depois você divide em mais blocos de dois, e isso também vai mudar de versão ali, de... na verdade versão não, da quantidade de correção de erro que você quer, né? Se você quer a mais alta, a mais baixa, vai mudar bastante, né? Mas quanto mais correção de erro você tiver no seu QR Code, mais vai ter blocos de correção de erro, né? Bom, isso explicado, a gente vai colocando bloco a bloco aqui na parte de correção de erro, mais correção de erro até completar aqui o QR Code. Legal! Daria para ler esse QR Code já? Não! Ainda tem coisa para fazer. A gente precisa aplicar uma máscara em cima do QR Code. Por quê? Se acontecer de ter muitos blocos ali no seu QR Code em branco, tipo, tiver uma ilha com blocos em branco, ou muitos blocos em preto, isso na cor preta, isso vai acabar dando um pouco de dificuldade para o leitor ler, né? E para isso, a gente utiliza essas máscaras. A gente põe essas máscaras justamente para dar uma misturada ali nas informações do QR Code justamente para facilitar na leitura. E como a gente vê, a gente tem oito máscaras aqui e como é que ela é escolhida? Tem um... é feito uma análise do QR Code e aí tem um sistema de penalidade, né? Quanto menos penalidades tiver a sua máscara, vai ser ela que vai ser utilizada ali. E aí a gente vai representar qual máscara que a gente vai utilizar aqui nesses cantos do QR Code que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? E também a correção de erro que a gente escolheu também vai ficar representada aqui, né? A gente escolheu a mais baixa então ela está representada aqui né? Aqui também e aqui não, aqui na verdade está na parte vermelha e na parte vermelha eu já estava errando aqui e também a máscara que foi utilizada está aqui e está aqui no caso desse QR Code que a gente está fazendo a gente vai utilizar a máscara número 6 que é essa aqui tá a gente já tem a informação o padding a correção de erro e aí a gente aplica essa máscara a gente sobrepõe a máscara em cima do QR Code que a gente já tem né? E aí para aplicar a máscara a gente usa é shore a função shore justamente para fazer essa mudança dos dos quadradinhos pretos e brancos né? Então é essa é a tabela né? Se a máscara for branca e a a informação que está ali no que é a gold for branco ele vai ser branco e de acordo com as outras aqui das outras formas aqui da lógica dessa porta dessa função que aí isso vai ser aplicado ali no QR Code Beleza já dá para ler? Ainda não ainda não dá para ler porque a gente tem que colocar essas informações tanto da correção de erro e tanto do e tanto do da máscara ali porque na hora de ser lido eu preciso saber isso para tirar a máscara e também eu tenho que saber qual é a correção de erro que a gente vai utilizar bom aí a gente coloca essas informações como eu mostrei em alguns slides atrás a gente coloca nessa parte azul né e aí o seu QR Code está pronto se você tentar ler vai funcionar e aí a gente aí eu te pergunto né a pergunta do começo dessa palestra dá para fazer aqui a Air Code na mão? depende da sua vontade depende da sua vontade porque é um pouco complicado mas dá para fazer né se você pegar um quadrado em velcro com quadradinhos brancos e pretos ali você até consegue mas é um pouco trabalhoso bom terminando isso eu tenho algumas dicas para dar sobre QR Code né se você for fazer uma tatuagem em QR Code para levar para um link por exemplo eu recomendo muito que você não utilize um Bitly ou Linktree qualquer encurtador que não esteja não seja seu porque se aquele site morrer você vai ficar com uma tatuagem que não serve para nada a função dela era olha quer meu contato está aqui mas a dica é se você for fazer isso compra um domínio seu paga por uns 20 anos já de uma vez porque é um investimento que você vai fazer junto da sua tatuagem você vai ter pelo menos por 20 anos certeza que vai funcionar aí você faz o restante coloca qual o link que você quiser é o seu domínio e aí você coloca o que você quiser naquele domínio depois a outra dica é sempre que você for utilizar QR Code para link ainda mais em evento vamos pensar que essa sala fosse o dobro de distância a gente tentar utilizar os links mais curtos possíveis porque quanto menor o link que a gente utilizar você vai conseguir imprimir um QR Code que você vai poder aumentar ele e ele vai conseguir ser lido em distâncias maiores aí eu te pergunto qual desses dois QR Codes você acha que daria para ler melhor então a gente tem que pensar nisso na hora de fazer justamente para ter uma chance maior de ser lido bom gente eu acho que é isso como minha ex dizia terminamos bom se vocês quiserem alguma das referências que eu utilizei aqui vocês podem ler o QR Code para saber as referências e sigam nas redes sociais se vocês quiserem e muito obrigado perguntas oi você criou lá como byte o QR Code como que você não colocou como que eu vou saber que é um link e não um texto olha a maioria dos leitores de QR Code já entendem isso quando tem ponto em um domínio eles entendem não são todos vai depender muito da implementação do leitor a leitura de QR Code já é outra história é um negócio também um tantinho complicado mas se você colocar um site mesmo sem o HTTPS a maioria vai funcionar mas depende do aplicativo depende do aplicativo de câmera depende da implementação em si mas eu já tentei já li e funcionou no final das coisas mas depende a minha pergunta em relação a tabela que você mostrou eu não entendi muito bem como ela funcionava porque só me corri se eu estiver errado você tem a sua tabela e a máscara que você coloca é em relação a informação que já tem lá exatamente aí você usa a tabela e aí ele vai aplicar a máscara aí você consegue dar segmento e o resultado disso você coloca de volta no QR Code ok é isso aí beleza obrigado é isso e parabéns obrigado bem rápido no caso você comentou rapidamente da questão da logomarca a logomarca ela é então considerada como uma margem de erro dentro do QR Code que é posteriormente corrigida pelo algoritmo exatamente o QR Code no final das contas ele vai pegar a correção de erro e a sua informação e ela vai comparar se tiver que corrigir ele vai corrigir e aí normalmente você tem que colocar uma correção de erro mais alta porque você vai quando você coloca o logo você vai estar utilizando aquela correção de erro última pergunta aplicada a máscara não pode ter aquele bloco de 4 pixels brancos que ele vai entender como final não tem que ter mas tem que ter o Terminator mas quando você aplicar a máscara é justamente para misturar um pouco ali aí vai dar para ler melhor pergunta rápida pessoal a gente é da FIAP e a gente quer saber que ano que você se formou lá 2017 ah faz tempo faz tempo não é só faz um tempinho foram quatro foram quatro certinhos não não a ideia é que é uma pergunta bem boba eu sou tão assistido eu tenho tanto medo daquele algoritmo de correção de erro quanto você então eu acho que a questão é eu não sei como ele funciona mas é uma pergunta realmente dá para fazer aquele algoritmo na mão ou é uma coisa tipo uma hash function que pô se leva meses e a segunda perguntinha é você já fez um QR Code na mão? então na mão escrevendo é complicado justamente porque na hora de aplicar a máscara eu teria que apagar tudo então teria que ser uma forma ali de você ter bloquinhos como eu falei um quadro de velcro em branco e bloquinhos pretos e aí você conseguiria fazer na mão na mão é bem complicado mas por exemplo os QR Codes dessa palestra foram feitos no Excel porque eu consigo ter células branca e preto do Ritzel no Code cara tem campo de gal é assim que eu me lembro tem logaritmo ou você pode fazer tem um site que eu acabei não colocando nas referências mas eu vou colocar que ele mostra como você faz a correção de erro utilizando divisão longa e em vez de você fazer a subtração você faz com o short e aí você vai dividindo 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 e aí no final você tem os code words para colocar no QR Code e é um negócio que eu ainda estou tentando entender melhor porque no final das contas vai dar para fazer QR Code na mão mesmo que seja muito trabalhoso mas é isso espero ter respondido suas perguntas bom fechou então obrigada valeu tchau tchau